Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no texto que o pastor Félix terminou orando sobre ele, Isaías 43, 18 a 21. Você fica com a sua Bíblia aberta, mas a gente lê o que está na tela, porque nós vamos usar a versão Nova Almeida atualizada, NAA, se você está no celular, você pode achar Nova Almeida atualizada. Então, o texto diz assim, olha na tela ou no seu celular, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo a luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porei águas no deserto e rios nos lugares áridos para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. 21. E este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém, queridos? Amém? Eu quero aproveitar a oração do pastor Félix. Nós estamos, não estamos online, estamos gravando esta administração, caso você queira rever e digerir melhor o que nós vamos conversar, você pode solicitar aí à igreja e de repente a gente consegue liberar isso aí para você. Mas este texto é uma chamada de Deus para o seu povo. O povo estava dominado por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico e o Senhor está trazendo eles de volta e eles ainda estão com as suas lentes, os seus óculos ofuscados. E aí Deus ministra essa palavra, eu estou fazendo uma coisa, gente, por favor, não fiquem por causa do, está frio, então que tal a gente fazer as fileiras para cá e quem está sentindo frio ficar aqui na frente? Pode desligar também, né? Será que esquenta? Diáconos. Desliga esse aqui, fazendo favor, essa refrigerada ali. Isso é de trás, né? Começa a gravar tudo de novo, viu, Paulo? É a de trás que está fazendo frio ali? Então, recomeçando, esse texto é uma palavra de Deus para um povo que está voltando para sua terra e está com a ótica totalmente deformada, não está percebendo a ação de Deus, não está percebendo o que Deus está fazendo e o próprio Deus os chama a atenção, dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma obra nova no meio de vocês e como vocês não estão percebendo? isso significa que tantas vezes Deus está operando, agindo de forma sobrenatural em nossas vidas e nós não não conseguimos perceber, satanás é mestre em vedar os nossos olhos, em impedir que nós vejamos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Tantas vezes o Senhor está abrindo caminhos em momentos difíceis, mas nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão inquietos e tão abertos a dar margem às angústias da alma que a gente não fica à vontade para ouvir o livramento de Deus. Você vê que neste texto o Senhor fala que Ele está abrindo rios no deserto, Ele está fazendo caminhos nos lugares álidos, então Ele está falando de um tempo difícil, de um agir sobrenatural em circunstâncias difíceis. Mas muitas vezes nós estamos em circunstâncias normais e a gente não está vendo o que o Senhor está fazendo. Nós temos falado desde o segundo semestre do ano passado sobre uma nova pegada na vida da igreja. E a gente vem crescendo nessa nova pegada, a gente vem buscando, a gente vem intensificando em busca da verdade divina, de um coração mais quente, de a gente estar mais cheio de Deus, a gente ser mais intensos nas coisas espirituais, a gente diminuir o domínio e a margem do presente século na nossa vida, a gente amar mais o Senhor. Eu falo quase todos os dias com Jesus que eu quero ser apaixonado por Ele como nada neste mundo. E eu digo eu quero porque eu não me vejo tão apaixonado na prática. Uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente ser de verdade. Então, nós temos pregado, proclamado e anunciado esta nova pegada. Mas sabe o que eu sinto? Posso estar enganado, meus irmãos. Sabe o que eu sinto? É que esta nova pegada, ela está bem presente na vida de alguns irmãos. Mas boa parte dos outros irmãos estão como este povo que o profeta está falando, que o senhor está falando. Eles não estão vendo, não está acontecendo nada na vida deles, eles vêm para um culto que é extraordinário e eles reconhecem que o culto está extraordinário, mas no outro dia ele volta para uma vida normal, natural. Sem o extraordinário, o pastor Fabiano pregou no domingo passado. A gente volta para uma vida ordinária. Porque não estamos assimilando, não estamos entendendo e não estamos buscando esse mover de Deus. E o senhor está fazendo essa mesma pergunta, será que nós, como líderes, como pastores de células, não estamos nesta mesma condição, com nossos olhos opacos, vedados, e a gente não está vendo esta coisa nova? Irmãos, Tânival, o rapaz não veio não, né? Nós estamos vivendo assim momentos tão extraordinários, domingo, o pastor Fabiano fez o apelo, um moço veio à frente, vocês estavam aqui, viram? Esse moço veio à frente e terminou o trabalho, conversaram com ele, ele é viciado. Mas este moço, na segunda-feira, ele estava aqui, passou o dia inteiro com o Tiago e os irmãos aí da secretaria, e foi encaminhado para uma casa de recuperação. Muitas pessoas já vieram aqui, já vieram na frente, aí lá fora eles já estão querendo, é uma casa, uma cama, comida, e querem ir embora. Muitos, muitos, muitos. Mas este moço deu sinais de que entendeu o chamado, o senhor abriu seus olhos. Há poucos dias, duas ou três semanas atrás, um outro rapaz aceitou a Jesus aqui na frente. Um membro da célula do Luiz Fernando, do Tânival, né? Da célula dele. Hoje, membro da célula, ele estava aqui e aceitou a Jesus, essas duas ou três semanas atrás. Um belo dia desses aí, ele está passando em frente ao UFSS, ele tirou o corpo dele de dentro do carro e gritou que amava a Jesus, que aceitou a Jesus. E o irmão da célula do Tânival passou com o carro na hora e viu ele fazendo isso. E chegou lá na célula e falou assim, onde você estava? O que você fez em frente ao UFSS? Aí ele falou, eu gritei que eu aceitei a Jesus, que eu estou louco por Jesus. E ele falou, depois eu estava lá, eu era a van, que estava do lado do seu carro. E eu vi isso. Irmãos, são coisas extraordinárias que estão acontecendo em nosso meio. Será que a gente não consegue ver? Será que a gente não arrepia? A gente não sente que é hora de incendiar e perceber que há uma coisa nova acontecendo na nossa vida? Será que a gente não percebe? Isso não merece um aplauso, meus irmãos? Um aplauso de acordar a nossa vida. Que coisa fantástica. Será que não estás vendo? Diz o senhor. Será que não estás vendo? Sim, Edson. 37 homens orando no monte. 37 homens orando no monte. Será que não estás vendo? Será que não estás vendo? Será que nós vamos ficar olhando as coisas acontecerem diante dos nossos olhos e a gente vai perder essa pegada? A gente não vai participar deste milagre de ver o rio sendo aberto no deserto, o caminho nos lugares álidos ou vice-versa? É o momento de nós olharmos para nós mesmos e dizer, eu quero essa pegada para mim, eu quero essa pegada para a minha célula, eu quero essa pegada para a minha família, eu quero essa pegada para a minha vida pessoal, eu quero sentir que Deus está movendo o meu coração de maneira sobrenatural, extraordinária. E isso depende de entrega, depende de busca, de intensidade, de coração livre para buscar o Senhor, sem reservas, sem reservas. E é um grande desafio para você e para mim, nós precisamos disso, nós queremos isto. E meus irmãos, nós estamos muito apaixonados por esta ideia e neste mover, nesta busca de Deus, a gente vem manifestando e já confessamos para vocês a nossa insatisfação com a nossa visão celular, porque nós tínhamos uma visão extraordinária quando nós entramos no mover de células no ano de 98 e com o tempo nós fomos perdendo esta visão e nós temos um ensino na visão celular 1 e 2, que é o foco de uma igreja em célula, mas não praticamos aquilo. E a gente estava inquieto, a gente estava orando nos três últimos anos, nas nossas reuniões de final de ano, trabalhando o ano seguinte, uma inquietação e no final do ano passado foi a mesma coisa. E a gente entrou firme neste ano, decidido entrar numa nova pegada também em relação às células. E ali nós descobrimos que tinha um treinamento em maio, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que é a mãe deste modelo que a gente está migrando para ele, o DNA, e a gente foi para este congresso e a gente ficou impactado por este congresso. De lá nós passamos a nos encontrar com o coordenador deste modelo aqui na Grande Vitória, um homem de Deus, um parceiro, um amigo, uma pessoa que tem o coração do DNA da Central. Olha que uma das coisas que nós mais vimos lá, meus irmãos, foi a prática de um relacionamento saudável. Lá eles não pregaram sobre isto, eles falaram como vivenciavam isto. Como as células são importantes para vivermos um relacionamento saudável, e como atrairmos pessoas que não conhecem a Jesus, que estão perdidas, para um relacionamento saudável em Jesus. Assim, homens e mulheres apaixonados, falando com amor, falando com toda a expressão de alma. E a gente entendeu que este era o caminho que Deus estava abrindo para nós, é o rio no deserto, é o lugar árido, o caminho que Deus estava nos mostrando para a gente restaurar aquela visão que começamos, chegamos a ter 138 células, 138 células. Ah, mas a igreja perdeu muita gente. É verdade, a igreja passou por tempos difíceis que praticamente todas as igrejas perdem, mas se nós estivéssemos crescendo com nossa célula, nós teríamos perdido e ganhar, estaríamos ganhando e continuando frutificando. Acontece que nossas células perderam a visão. Nós perdemos a visão. Nós somos responsáveis, nós pastores, a equipe célula, nós somos responsáveis por isso. E nós estamos, no nome de Jesus, querendo resgatar isso, voltar para esta nova pegada. Nós já participamos aqui daquela conferência ativadas. Agora, no dia 3 de setembro, nós já colocamos no grupo de líderes de célula, nós vamos ter o Seminário DNA 1, que é um seminário que vai falar de como uma igreja inicia o processo de célula no modelo DNA. Daí, eu gostaria de incentivar você e desafiar você a participar deste congresso, deste Seminário DNA 1. Vai ser no dia 3 de setembro, de 8 às 17 horas. Nós queremos que todos estejam participando. Quem já está inscrito? Quem não está inscrito? O que falta para você se inscrever? É de graça. 0800. Você quer uma... DNA significa desafiar, transmitir uma visão desafiadora através de seminários, palestras, palestras e artigos e campanhas para motivar a implantação deste modelo celular, nutrir, fornecer recursos que possibilitem a transição para que a igreja se adeque à estrutura celular, e apoiar, oferecer assistência gratuita para as igrejas e seus líderes, visando auxiliar a implantação do modelo celular. E é isto mesmo, irmãos. Eles dão um apoio fantástico. Fantástico. A primeira reunião que nós tivemos com o coordenador, o pastor Marcelino, ele ligou para o coordenador geral da igreja central, lá, Batista Central, em Belo Horizonte, falando como foi a reunião, imediatamente o pastor, que é o fundador, o criador deste modelo, que é o coordenador geral do DNA no todo o Brasil e fora, ele já passou um zap para mim, colocando à disposição, para o que precisar, para conversar, para a gente discutir qualquer coisa necessária. se propôs a fazer um áudio com a equipe, comigo, com os pastores, uma coisa que você não vê acontecendo. A grande diferença deste modelo, para todos os que eu conheço, é que há um acompanhamento de graça contínuo e frequente. Então, se as pessoas entendem que este acompanhamento é necessário, vai ter acompanhamento, você vai receber novos treinamentos, vai chegando tudo a você. E a gente não quer perder esta pegada. Você quer perder? Vamos crescer nisso. E existem algumas mudanças, eu quero que os meus irmãos ali, o Félix e o Tiago, sejam os meus... Como é que é os... Não, os... Não? Os universitários, esses eram os universitários. Porque lá no nosso encontro de adolescência, teve uma dupla, o Alzheimer. E eles saíram para comprar para quatro e meia da manhã, cinco horas. Voltaram para o sítio sem o pão. Sem o pão. Esqueceram do pão. Aí botaram o apelido lá, a dupla dinâmica, o Al e o Alzheimer. Então, de repente, o senhor estava esquecendo, a gente estava aqui para ajudar. Não precisa distrair um pouquinho. Não vou falar que foi o Pablo Israel para não expor os irmãos, está bom? Fica só entre nós dois. Então, irmãos, voltando aqui, nós vamos falar algumas coisas que nós pretendemos inserir ou restabelecer. Por exemplo, nós estamos restabelecendo e vamos trabalhar nisto a visão de que, de fato, somos uma igreja em célula. E as células são e serão a força principal, a base, o pilar de funcionamento da igreja é através da célula. É através da célula que a igreja vai se mover. Os ministérios, as equipes de trabalho, elas poderão fazer o seu mover, mas a partir ou através de células. As células serão, de fato, o carro-chefe de funcionamento da igreja. É o nosso desejo e, por favor, nos ajude nisto. Por favor, sonhe conosco e vamos juntos nessa pegada trazendo as células, de fato, para fazer parte da nossa vida e ser o coração de nossa visão. Ser o coração daquilo que nós desejamos ser como igreja. Outra coisa, nós vamos recuperar a visão de que células é para edificar os santos e evangelizar. É amar uns aos outros dentro, que a gente aprende lá na visão celular, e amar uns aos outros fora. É achar essas pessoas que estão perdidas, é achar essas pessoas que estão gritando por salvação, é encontrar essas pessoas e trazê-las para a célula. E como é que a gente vai fazer isso, irmãos? Convite. Diga para o seu irmão do lado. Convite. A chave é o convite. Se nós não investirmos no convite aos visitantes, eles não vão aparecer, irmãos. Esse negócio da porta aberta aqui funciona para o templo. A gente ora pela porta aberta, pela porta aberta, as pessoas passam em frente e dizem ah, eu vou vir nessa igreja uma vez. Mas na célula não vão aparecer se nós não convidarmos. então a gente precisa investir em convites, fazer a campanha da cadeira vazia. Tem mais campanhas? Eu só falo de uma cadeira vazia. Irmãos, quando a gente começa a se preocupar com isso, de convidar, eu falei, eu preciso entrar nessa pegada. E eu falei, Jesus, me põe pessoa na frente porque eu quero ver essas pessoas. Eu vou ver. Aí eu vou numa mercearia que tem perto de casa, 200 metros da minha casa, e aí vejo o camarada lá, o dono da mercearia, ele e a esposa. O senhor me mista no meu coração. É esse o cara. Eu falei, tem uma reunião hoje lá na minha casa, uma célula na minha casa. Os homens se reúnem lá para estudar. você quer ir? Ele falou assim, não, estou convidando você para ir. Ele falou assim, vou, eu vou. Fiquei surpreso, porque eu não acreditei em mim mesmo. Saí vibrando, Fábio Moro, o camarada aceitou. Agora o que eu faço? O camarada apareceu. Na quarta-feira seguinte, nós trabalhamos com ele, aí o Carlos Augusto, Carlos Augusto, parece que eu vi ele aqui. O Carlos Augusto também entrou junto, que eu conhecia de antes, e aí ele me ligou quase pelas 18 horas, dizendo, estou muito cansado, eu não aguento ir. Aí eu falei, vou voltar com a célula para a minha casa. e ele vai aparecer. Aí ontem foi lá, anteontem foi lá em casa, e ele apareceu. E aí ele fez a revelação dele. Quarta-feira é muito difícil para mim. Eu levanto três horas da manhã e vou para o SEASA e trabalho o dia todo. Quando chega nesse horário, eu estou morto. Você sabe o que eu vou fazer, irmão? Mudar a célula. Vou mudar a célula para terça-feira. É sobre isso, irmãos. É, eu tenho que... Olha, vou ficar parado? Vou ficar estagnado? Vamos prosseguir, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar fortemente com essa questão dos visitantes. Eu fiquei entusiasmado nesta quinta-feira, como eu vi várias células, olha que muitos não colocaram, inclusive eu tinha lá o meu visitante na célula. Mas tinha célula com três, quatro visitantes, célula com conversão de duas pessoas, várias células com conversão, irmãos. Isso é maravilhoso. Eles estão percebendo o que está acontecendo. Eles estão percebendo. E você também vai perceber, você vai desfrutar disso, você precisa acreditar, você precisa investir nisso, porque nós queremos que a igreja seja movida por essa paixão, por esse interesse, sim, de edificar os santos, mas não ficar olhando para o umbigo o resto da vida, mas olhar para o nosso papel principal, a nossa missão principal, que é ganhar vidas. Por isso estamos neste mundo. Se não fosse por isso, a gente podia ser arrebatado hoje. A igreja podia ser levada. Esta é a nossa principal missão no mundo. E para esse processo, irmãos, nós vamos trabalhar a ideia de tirar a célula funcionando da quarta-feira. Teoricamente, acabou o dia oficial de célula. Todos estão liberados para reunir no dia que desejarem. Um irmão perguntou assim, até no domingo? À tarde, pode. À tarde, pode. Fiquem à vontade para mudar, para adaptar a sua célula. Quer ficar na quarta-feira? Ótimo. Mas nós vamos ter um trabalho de assistência sobrenatural, vamos falar daqui a pouco, diferenciado. E aí a gente vai precisar que as células estejam reunindo em dias diferentes mesmo, porque se estiverem todas no mesmo dia, haverá uma dificuldade de a gente dar assistência a essas células. Então, vamos prosseguir. Nós vamos mudar a identidade das células para nomes bíblicos. Bíblicos. Como é que é a sua célula, Thiago? Oi. Isso é 10 segundos. Ao invés de eu contar, eu quero sugerir o Douglas para falar. O Douglas está aí? Está. Cadê? Toma aqui, Douglas. Fala aqui. Porque começou com a minha célula, mas a célula do Douglas nasceu da minha, e aí ele topou. Então, eu vou deixar ele falar para vocês ouvirem o Douglas. Boa noite, gente. Tudo bem? Fácil. A minha célula se chama Do Caminho. E eu admito que é a primeira vez que o Thiago comentou isso comigo. Na época, ele comentou, ele não era pastor ainda. O pastor Thiago comentou comigo sobre essa possibilidade de a gente abrir mão do nome alfanumérico, daquele código que a gente tinha antes, para passar para um nome que tinha um significado de fato. E daí eu admito que a primeira impressão que eu tive, a primeira reação foi com essa mão. Agora, mudar é engraçado porque eu não tenho filho, eu não sei se vocês que têm filho pensaram nisso, passaram por esse processo de escolher o nome do filho. E a gente pesquisa, escolhe um nome que tem um significado, a gente torce para que o nosso filho, ele faça jus, né, honre aquele significado que a gente escolheu. E aí, talvez, se você pudesse escolher o seu próprio nome, qual o peso seria na sua vida isso? Quanto você queria buscar, honrar aquele nome que você escolheu para você mesmo? E foi bem isso, bem isso que aconteceu com a gente. Eu vi que a nossa célula entrou num processo de autoanálise, de reflexão, de oração, buscando junto um nome, que Deus falasse com a gente, uma coisa que foi muito bacana passar por isso. O nosso nome remete à galera de atos, à igreja primitiva, aos do caminho, que eram crentes diferentes. Talvez se o pastor Valtacê estivesse lá, ele ia falar que era uma galera que faz uma nova pegada. Era mesmo. Pois é. Os do caminho. Os do caminho. Então, eram crentes que se reuniam nas casas, todo mundo trabalhava, todo mundo... Era uma contracultural, não era a contramão do mundo. E você falou também de evangelismo, é bem bacana que o primeiro visitante da nossa célula do caminho, ele veio por isso. a minha esposa, que é bem quietinha, convidou uma moça, que falou, olha, vamos lá na minha célula. É célula do caminho. E a pessoa perguntou, e eu imagino que seja natural para uma pessoa que não é crente, que negócio é esse do caminho? Por quê? E ela respondeu, olha, vai lá na quarta-feira que a gente te explica. Ela foi. É isso aí. Glória a Deus. A gente sabe. A gente sabe. A questão de mudar, de células numéricas, é que, geralmente, quando a gente é trabalhado pelo senhor, a gente vai descobrindo algumas falhas no caminho que a gente está seguindo. A gente descobre que números não representam a pessoa. Número é número. Número é multidão. Um código. Mas, quando você coloca um nome bíblico, e o Tiago vai colocar agora, se ele puder, ele vai já colocar no grupo de liderança de célula, um site que você vai encontrar diversos nomes e a base bíblica para aquele nome. Não é um site, não. É porque, irmãos, quando a gente foi... Eu fiquei incomodado com essa coisa do nome. E aí eu falei, gente, que nome colocar? E eu fui pesquisar na internet ideias de nomes, porque eu não sou muito criativo para essas coisas. Enfim. Aí eu achei um PDF com uma sugestão, se não me engano, 269 nomes e o texto bíblico de referência. Eu amei aquilo. Então, eu levei aquilo para a minha célula, eu imprimi lá uns 10 papéis, falei, olha isso aí, vamos orar por essas coisas. E aí foi quando eu plantei a semente de a gente pensar em nomes para a nossa célula. E dali saiu o nome da minha célula, que é Atos 29. Atos 29 é uma ideia de um nome profético, porque Atos termina em 28, capítulo 28, e é um livro que fala da ação poderosa do Espírito Santo. Então, Atos 29, a ideia de que o Espírito Santo continua agindo depois de Atos 28. Nós somos Atos 29. E isso, espiritualmente, a gente orou por isso, a gente quis receber do alto esse significado de Atos 29, de que nós somos esse povo da ação do Espírito, escrevendo o que ele está fazendo. E o nosso primeiro encontro de céus, irmãos, não teve nem como ter encontro, como ter estudo. Foi um encontro de libertação, de forte mover do Espírito Santo. A gente se apropriou naquele dia desse nome. e fez todo o sentido para nós. Então, quando eu penso em nome, no decorrer da célula, às vezes a gente tem altos e baixos, às vezes a gente passa aquele momento de alto e baixo, o que é normal. Quando a gente tem nome, a gente pode se apropriar da verdade do nosso nome de novo e acelerar de novo. Não, calma aí, nós estamos perdendo aqui o sentido de ser Atos 29. A gente recupera de novo na palavra, na oração, no empenho, o nosso sentido e continua caminhando. Então, eu vejo como algo muito poderoso para toda a célula. O Félix também já tem... Eu mando documento lá no grupo. Tá, beleza. Já tem? Boaz? Félix também, as duas células dele, não é, Félix? Tá bom, tá bom. Entendi que já estava... Ah, sim. Ah, é isso mesmo. Ao que nós chamamos hoje de área, nós vamos passar a chamar de setor, irmãos, que a área vai ser um patamar acima de setor. Setor ou área compõe-se de quatro ou cinco células. Cada setor e esse setor ou esta área, ela é acompanhada por um supervisor. E aí nós vamos criar uma supervisão que funcione. vocês serão... Nosso desejo é que vocês serão, de fato, como líderes acompanhados de perto por um supervisor. Nós vamos ter todo mês, na primeira semana do mês, uma reunião que eles chamam de GD, que é grupo de discipulado, onde nós reuniremos com os supervisores, depois os supervisores reunirão com os líderes de sua célula, como um grupo, e depois, durante a próxima semana, dentro do mês, o supervisor vai se encontrar individualmente com cada um dos líderes de sua célula. Nós vamos nos encontrar com os supervisores em grupo e vamos nos encontrar com os supervisores também individualmente. Então, há uma proposta de um acompanhamento diferenciado, diferente. Na visão do DNA, a supervisora é o coração da visão. Então, se a supervisão funcionar, nós teremos células fortes, vigorosas, e nós cremos que ela vai funcionar, porque funciona para eles. Funciona para o pastor Marcelino aqui em Carapina. Então, vai funcionar para nós em nome de Jesus. Amém? Vamos aprender a fazermos as nossas células não baseadas nas reuniões, mas baseadas nas reuniões e no relacionamento. Por isso, eu já vou falar aqui que nós vamos mudar uma cultura nossa. Quem é que tem célula com dez pessoas? quem tem célula com quinze pessoas? Quem tem célula com vinte pessoas? Quem tem célula com vinte e nove pessoas? Irmãos, irmãos, você não consegue pastorear, Morgana, vinte e nove pessoas. Você está morrendo, minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no DNA, no DNA, graças a Deus que ela está pegando a visão, porque já tem anos que essas células de vocês aí tem vinte, vinte e cinco, trinta, não tem jeito de crescer mais, já virou uma congregação. No DNA, no DNA, as células são pequenas, guarde isso. pequenas, são pequenas, guarde isso. Eu tenho doze. No DNA, eu poderia ter quatro células. Quatro células. Quatro células de três pessoas. e qual é a vantagem, Kátia, Kátia Mattioli, de ter uma célula com três ou quatro pessoas? Hein? Relacionamento, liga, nós vamos poder visitar um ao outro, vamos poder fazer uma atividade. Agora, se você põe em quinze pessoas, dezenove, como eu estava quando multipliquei há dois meses, Samuel? Há dois meses atrás? Nós não conseguimos viver, eles estão vivendo lá um ambiente maravilhoso, que eles não estavam vivendo conosco. A célula pegou uma liga, eu só ouço coisa boa. por quê? Diminuiu, mas ele ainda pode multiplicar semana que vem. Levei ele com três líderes, já dá para multiplicar, fiquei fazendo os meus líderes, estou fazendo o Wilson, estou fazendo o Rodrigo, o Paulo tenta ser meu colíder lá, mas Deus vai trazê-lo definitivamente para o nosso meio no ano que vem, e ele vai estar conosco, aí eu vou ter três líderes, vou multiplicar rapidinho. Então, meus irmãos, põe isso no coração, se nós temos três pessoas, nós temos um campo aberto para multiplicar, para crescer, se nós temos dez, muitos apartamentos ficam cheios com dez, não há interesse de convidar se você está com dez. Tem, tem, tem treinamento para, para levantar líderes, escola de líderes, nós vamos fazer uma escola de líderes, no ano que vem, este ano nós temos outras coisas para fazer ainda neste processo, vamos falar sobre estas coisas. Então, desejamos que cada líder que está com células acima de dez pessoas, se você tem colíder bom, saia sozinho e treine um colíder na sua célula nova e o seu colíder saia sozinho e treine uma célula, um líder, um colíder nesse momento de célula nova. Não espere formar na sua célula, porque você vai ter um tempo maior para fazer isso. então, a ideia é a gente correr para a gente alcançar o nosso projeto. O projeto Casa de Paz, nós temos feito, mas nós, mais uma vez, nós erramos. Glória, glória, obrigado. Mais uma vez, porque eu ouvi, eu e a Nininha Fomos, você estava também, Félix, que o São do Filgueiras veio aqui? Barcelona, ele foi falar em Barcelona. Primeira vez que ele veio. Ele nos mostrou o processo da Casa de Paz e o alvo da Casa de Paz, dele, que foi o criador desse projeto divino, duas ou três pessoas, no máximo, o ideal, duas pessoas vão fazer a Casa de Paz na Casa de uma pessoa e, no caso dele, são sete semanas. Nós fazemos em quatro, Marcelino faz em três. Na última reunião, geralmente, as pessoas se gostavam, diziam assim, ah, por que não continua? Que pena. Se eles não falarem assim, você pode falar. Você gostaria de continuar? aí, se ele disser, sim, eu gostaria, os seis dois já ficam lá e nasceu uma célula. Aí, você vai sair da sua célula, por isso, agora, vamos, vamos botar as Casas de Paz, o líder não vai fazer essa Casa de Paz, senão você vai ter que ficar lá. botar os membros da célula fazer essa Casa de Paz com essa proposta. Esse é o ideal. O que está acontecendo, meus irmãos, com a nossa Casa de Paz? A gente vai, faz três semanas, eles vêm, pegam a Bíblia e depois? Por que somem? Não são acompanhados. Não são acompanhados. Não criamos vínculos. Então, o método é bom. Erramos mais uma vez. Então, é hora de a gente ir consertando. Nós podemos, quando a gente reconhece que pecou, Deus se alegra. Quando a gente reconhece que errou, Ele se alegra também, porque a gente pode voltar ao início de tudo e começar. Uma das coisas que talvez você vá ter mais dificuldade, mas desejamos que você que você encare isto como uma boa perspectiva. Nós vamos migrar para para as células que ficam mudando todo dia, toda semana. Ainda sobre a Casa de Paz, uma coisa também que foi dita para nós, é que nós lançamos a Casa de Paz, falamos, aí tem pessoas que já começam, nós vamos lançar a Casa de Paz em agosto, estamos em julho, em junho, falando, aí pessoas já fazem em junho, outras já fazem em julho. Uma das coisas que é trabalhado também é você falar, segurar, não fazer, todos fazerem juntos, todas as células vão fazer naquele período ali a Casa de Paz, para ficar, a igreja ficar falando, a igreja ficar ministrando, ficar como evento de colheita de todas as células. Isso aí, depois você traz todas as células que conseguiram naquele mês fazer a Casa de Paz, no mês da colheita nós vamos ter aqui um festão. É porque, se os irmãos perceberem, fica aquela coisa solta. Aí a gente, hoje tem uma Casa de Paz, vamos entregar a Bíblia, parece que é uma coisa que impacta só uma célula. E, na verdade, teria que impactar toda a igreja. A igreja vê que a coisa está indo e isso vai aquecer no coração de muita gente, daqueles até que estão nas periferias da igreja. Isso aí. Isso aí já trabalha a ideia que nós vamos colocar também, que é estabelecer o alvo de multiplicação. Todas as células vão ter, em média, um ano para multiplicar. Mas, com a perspectiva da Casa de Paz, com essa ideia de criar uma nova célula, quando você faz uma Casa de Paz, nós vamos ter uma celebração enorme de novas células, de novas pessoas convertidas num mês, por exemplo, em 40 dias, 45 dias. Isso será simplesmente extraordinário. Outra coisa que a gente quer trabalhar, e talvez, eu falei que talvez seja isso uma das dificuldades que você terá, mas a gente tem paciência e crê que você vai entender, nós vamos sair das células que se movem para fazermos células fixas. Qual é a vantagem de células fixas e células móveis? Vou contar para vocês a minha experiência. Eu fiquei extremamente desconfortável nesta quarta-feira. O pastor Marcelino esteve a manhã inteira com a gente aqui de nove até meio de e meio, depois nós fomos almoçar com ele, depois eu fui levá-lo em casa. Eu não sei por que ele me levou para a igreja em Carapina. Aí, quando ele entrou na rua principal ali de Carapina, ele começou a falar assim, aqui eu tenho uma cela. Aqui eu tenho uma cela. Aqui eu tenho uma cela. Ele falou umas 15 vezes eu tenho uma cela naquela reta ali de Carapina. E eu falei para ele, pois eu não posso dizer para você onde eu tenho uma célula. Não sei onde está. Nós não temos identidade. Ele até falou com a gente esse nível de templo. Imagine a sua igreja um domingo no estádio, outro dia no ginásio, outro dia em tal lugar. Como essa... não tem referência, não tem identidade. Não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade. Tem? Pois é, ela está dizendo que já estão fazendo. É o Félix, as duas células dele já estão fazendo, não é, Félix? A sua também? Graças a Deus. Está fazendo? Glória a Deus. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Aí você vai poder dizer como ele fez comigo. Nossa, aquilo ali me deixou envergonhado, irmãos. Envergonhado. Eu fui tentar lembrar onde que eu inventei essa história de células girando. e, na verdade, foi o primeiro método que a gente entrou e eles nos ensinaram a fazer isso. Só que esse método não prosperou no Brasil. Não prosperou. Então, sonhe com isto. Sim, isso. Está vendo? Nós tínhamos uma plaquinha. Nós tínhamos uma plaquinha que nós fizemos há anos atrás. Cada pessoa tinha. Aí a pessoa colocava, no dia que era a reunião da célula, a pessoa colocava também. Na porta. Na porta dela. Nós fizemos. Só que nós... Agora, eu não me lembro se a gente deixar... Algumas pessoas deixaram fixo, eu não me lembro. Mas a gente tinha uma plaquinha. Alguém tem? A Eli tem? A Eli tem? É. Agora fala das vantagens, irmão. Então, isso aí mostra a... Possivelmente, esse crente é da igreja do pastor Hélder, que eles estão na visão do DNA. Conhece o pastor Hélder? Não é? Feu rosa. Não é em Feu rosa? Então, possivelmente, esse crente é da igreja dele. Colocar no alto... No alto... Hein, pai? Acho que vale a pena a gente compartilhar, porque eu perguntei isso lá no DNA, e a gente sabe que, historicamente, isso já deu até problema nos encontros de célula, que são os famosos e, em muitos momentos, terríveis lanches. Famosos, mas, em muitos momentos, bastante terríveis. Peso financeiro, peso para a pessoa que tem que sair para comprar coisa, que está sem tempo, que chega em casa do trabalho e não tem tempo de ver nada. E aí, eu perguntei lá, quando a gente estava em Belo Horizonte, de forma prática, como fazer uma célula na mesma casa, sempre, sem causar peso. Então, vale a pena a gente conversar sobre isso, porque as pessoas vão começar a se movimentar e não vão saber como fazer. qual que é a estratégia do DNA para esse tipo de situação? A estratégia é o anfitrião, que é aquele que recebe, fixa a célula na sua casa, ele nunca... Não precisa ser o líder, viu, irmãos? Qualquer pessoa da célula pode ser o anfitrião. A recomendação, inclusive, é que nunca seja o líder, mas a gente vai ter que chegar lá, porque, às vezes, o líder vai começar pelo exemplo e tal, mas a recomendação é o líder tem o papel de liderar, o anfitrião é outra pessoa que não é o líder. Mas, na prática, o anfitrião, ele é aquele que nunca será o responsável pelo lanche. Por quê? Porque ele já vai dar uma geralzinha na casa para receber as pessoas, ele vai orar e abençoar os assentos, ele acaba, a esposa, seja quem for, acaba lavando um banheiro, então dá uma organizada na casa para receber. O que o anfitrião sempre disponibiliza? A água e uma garrafa de café, mais nada, que é fácil para todo mundo. E até os copos descartáveis também. O restante é a célula que se organiza para fazer sempre um lanche simples, biscoitinho, torradinho, sempre coisas simples, para não gerar também nenhum tipo de desconforto no restante da célula. Terminada a célula, já que o anfitrião ele arrumou a casa, preparou o ambiente e não se preocupou com o lanche, terminada a célula, é outra tarefa oficial da célula dar uma geral na casa do anfitrião para que quarta que vem ele esteja feliz em receber todo mundo de novo. Então, acabou a célula, se sujou alguma coisa, desousou descartável, mas se sujou, a célula vai lá e lava, passa uma vassourinha na sala, passa o pano, se for caso, deixa a casa dele brilhando e todo mundo, quarta que vem, vai estar lá todo mundo feliz. Muito bom, bem lembrado. Sim, Luciana. Fala um pouco mais alto. de famílias cristãs, eles frequentam assiduamente, mas alguns desses pais, eles querem a célula na casa deles e foi assim que nós conhecemos os pais, indo até a casa deles e tem sido legal isso. A gente tem dificuldade em fixar as células com eles, apartamentos pequenos, eu já falei para o Nil aquilo, na minha célula tem que ser lá em casa para caber. Claro que mudando a visão de diminuir, após as multiplicações e o levantamento de novos líderes, para a gente, talvez a gente pudesse visualizar isso como uma possibilidade, mas hoje eu vejo isso com mais pontos negativos do que positivos para nós. Então, eu acho que cada situação, a gente está apresentando a ideia e alguns podem fazer isso imediatamente, outros vão levar dois meses, outros vão levar três meses, mas o alvo é que nós resolvamos essas questões e a gente chegue lá na frente. Não, a ideia é que ela fique continuamente fixa, mas você pode, para não assustar as suas células, dizer assim, nos próximos três meses nós vamos ficar em tal caso. Então, o problema maior dela, eu vejo, que é a falta de líderes. A partir do momento que tiver líderes e multiplicar, esse problema vai começar a ser sanado gradativamente. Vou falar das minhas células. A EJ está aqui, a nossa célula de quarta-feira na casa da EJ. Essa questão do lanche, nós já resolvemos. Bota no grupo. Gente, vocês querem comer alguma coisa? Traga. Pode trazer. juntarmos lá, não tem crise. Tranquilo. Na minha outra célula, que é na minha casa, a casa do pastor, mal, mal, dou água. Isso aí. Estou brincando. Dou água. E faço a garrafa de café. Entende? Bota o copo de descartar, já estou fazendo há tempo. E fala com ele, gente, vocês querem alguma coisa especial hoje? Para mim, vocês tragam a pizza sem lactose e se for peixe ou com qualquer um. Ele não tem crise. Aí traz, tem semana que não leva nada. Vamos sair depois, vamos comer alguma coisa? Então, a gente vai criando uma cultura diferente, gradativo, e a coisa vai ser resolvida. Não tem crise. Só deixa uma casa suja. Vou até falar para eles. O caso específico dos adolescentes é uma coisa que vai crescer, porque suas células, praticamente todas, estão muito grandes. Então, vocês têm uma vivência de uma célula grande. A partir do momento... Crianças também. São dois contextos diferenciados. A gente vai... Na medida que nós tivermos células menores, essas questões vão sendo resolvidas. pastor, eu queria colocar uma sugestão. Conforme a palavra do senhor, o carro-chefe da célula é a... Supervisão. A supervisão. E, pensando nisso, há um tempo atrás, compartilhando com o irmão, surgiu uma ideia que eu achei que seria, ao meu ver, bem coerente. Eu entendo o seguinte, nós temos aqui na igreja muitos pastores que já executam o seu papel pastoreando dentro dessa estrutura. E eu gostaria de sugerir que a supervisão pudesse ser feita, talvez, por esses pastores, deixando vocês em liberdade, não para conduzir uma célula, mas sim dar suporte, porque eu acho que isso, para nós, faz total diferença, porque, por exemplo, eu não me recordo de uma visita sequer de uma supervisão dentro da nossa célula. Então, nós pecamos, é mais um pecado nosso. Sim. Hoje, na nossa célula, nós temos, em média, 33 adolescentes, não é, Morgana? Já tem alguns meses que eu venho... É. Ontem, nós tivemos uma reunião com 28 presentes e tivemos faltas. Sim. A gente até fica perdido com relação à quantidade, acho que até para de contar. E eu acho que, assim, essa ideia de liberar vocês, pastores, da condução de uma célula e colocar vocês na condição de supervisão, vão fazer com que vocês também percebam como a nossa célula funciona. E aí, existem outros suportes que podem acontecer, como, por exemplo, eu tenho uma viagem, eu tenho um imprevisto, eu passei por uma dificuldade, eu sei que eu posso contar com a supervisão de vários pastores que poderiam, inclusive, me dar suporte me substituindo. Então, eu acho que isso traz uma visão de vocês acompanharem como a cada célula funciona, não só em marcar uma reunião específica com o líder, porque eu acho que a célula precisa ser vista, os adolescentes precisam, de repente, ter esse tete-a-tete, que eu acho que traz um relacionamento diferenciado. diferenciado. O visitante, o novo convertido, vai olhar, ah, esse é o pastor, poxa, que legal, ele faz parte também da célula. Então, eu acho que traz vários pontos positivos e dá a vocês uma visão de talvez colocar novas ideias, de vocês receberem novas ideias. Às vezes, a gente quer criar uma oportunidade de um bate-papo, de compartilhar alguma ideia, mas, às vezes, a oportunidade não surge, talvez, por esse distanciamento. Deixa eu te compartilhar. Nós somos hoje, antes de vocês multiplicarem, alguns vão sair daqui apaixonados por multiplicar, nós somos 65 células. Uma supervisão, uma torre, não pode ter mais do que cinco células. Então, nós já nascemos com 12 ou 13 supervisores. Então, o que vai acontecer? Esses 12 ou 13 supervisores, eles serão assistidos sete por mim, seis pelo Félix. Então, nós vamos cuidar de supervisores para os supervisores cuidar bem de vocês. Nós, pastores, não podemos assumir a supervisão, até porque nós somos quatro pastores. Se cada um de nós ficasse com cinco células, nós ficaríamos com 20 células. Não, o supervisor não roda. O supervisor não roda. Nós vamos... O supervisor é o coração da visão. É alguém que vai se aproximar de você e vai acompanhar você e vai te ajudar. Vai na célula. Vai na célula. O supervisor vai na célula. Como ele tem célula, ele vai uma ou duas vezes na sua célula no mês e visita duas células. No outro mês, ele visita duas células. Então, o supervisor vai estar bem perto de vocês. Mensalmente, nós vamos reunir e os supervisores vão reunir com vocês em grupo. O supervisor também vai ter encontro individual com vocês. Então, se nós fôssemos fazer isso, nós iríamos começar errado, matando a visão. Porque precisa que pastores pastoreiem pastores. Vocês são pastores e você vai ter um supervisor pastor que, geralmente, é um líder de célula. Pai, vale a pena... Rapidinho, só para comentar sobre o que a Luciana disse, essa coisa de célula itinerante que a gente está acostumado... Por exemplo, quando eu comentei em casa com a Anjara, ela também teve resistência. No seguinte sentido, nossa, mas é tão... É porque a gente tem a visão de que as células, quando rodam, elas abençoam as casas. E isso é uma verdade. As casas são abençoadas. Então, as pessoas, quando a gente fala assim, vamos parar de rodar para ficar em um ponto só, é aquela fala da Lu mesmo. Nossa, mas os pais gostam tanto. Só que a visão do DNA é que gostam tanto, ele pode ter uma lá, fixa lá. A ideia é que seja pequenininha para que os pouquinhos adolescentes, no seu caso, populem aquela casa lá e lá eles sejam plantados. E lá é uma nova célula que fica. Então, essa ideia de que a gente tem que rodar para abençoar, a gente pode, inclusive, fazer visitas esporádicas numa casa ou na outra para abençoar, porque eu não acho que a gente precisa jogar isso fora. Mas o fato é que a gente desperta naquela casa, naquela família, que lá é uma nova célula. O grupo pequeno vai fazer... O pequenininho, o filho dela ou os filhos, mais dois ou três que chegam na igreja, formam uma célula de quatro e, dali, eles abrocham uma nova célula. A célula pequena, com três, quatro, cinco, oito adolescentes, eles vão poder visitar as casas? Isso. É pulverizar e não juntar. Essa é a visão. Então, Lúcio, tem uma mudança mesmo, é um choque inicial, mas e o abenço que a gente solta pelas casas? A gente não vai deixar de abençoar, mas a gente talvez vai mudar a forma de alcançar. Eliette. Pastor. A nossa célula está experimentando já ser fixa, já desde o início do ano nós estamos com célula fixa. Então, tem sido uma experiência muito bacana na nossa célula. A questão do lanche também, sem problema, ele é compartilhado. no grupo, às vezes nem pede, um leva, já está começando a criar um hábito da gente passar e, independente se pedir ou não, nós estamos levando o lanche. Outra experiência que eu estou achando bem bacana, que logo no início eu estranhei também, que nós temos um espaço grande, aí fica num espaço separado, dividido, ficam os homens, uma célula de homens fixa e uma célula de mulheres fixa. Os homens ficam na varanda e as mulheres numa outra varanda. Também é uma experiência muito legal. Você já pode dizer que você tem duas células. Temos duas células lá. Os homens estão fixos no lugar, as mulheres estão fixas no outro lugar. Tem sido bem bacana. Se os filhos estão aqui, aí sai o marido, a esposa fica, ele vem e busca os filhos, retorna. Então, assim, é uma experiência bacana que estamos vivendo. Eu já me apaixonei por ela. Então, quando você tem uma célula mista e os homens ficam de um lado, as mulheres de outro, você faz duas células ali. Formalmente, são duas células. Se ela dinamizou desse jeito e toda semana faz oração junto, louvor junto, mas na hora de compartilhar a palavra separa, aí cria-se duas células no sistema, uma de mulher, uma para homem, e aí registra-se duas células mesmo, mesmo que seja no mesmo endereço, na mesma casa. São duas células. Então, irmãos, eu quero agradecer você porque você está satisfeito com o que está ouvindo. Amém? Amém! E você vai pagar o preço junto com a gente. Amém! Eu quero agradecer porque a Luciana falou que não vai ter treinamento? Vai ter. Agora eu vou falar dos treinamentos. Vai ter. Graças a Deus. Nós vamos ter um treinamento de seis semanas, ou seja, seis sextas-feiras. Aprofundando a visão. Serão seis sextas-feiras. A primeira sexta-feira é no dia 2 de setembro. E aí, no dia 3, você tem o DNA 1 que a gente está incentivando você a ir. Mas, maravilha, você já esteve na conferência ativados e fez sexta e sábado. Então, não é pesado para você. Então, nós vamos reunir na sexta 2, na sexta 9, tem o dia 7 no meio, mas não vai ser feriado prolongado, que é quarta-feira, na sexta 16, na sexta 23, na sexta 30 e na sexta 7 de outubro. Seis. São cinco sextas em setembro. Dois, nove, dezesseis, vinte e três e trinta. E a primeira de outubro. Não dá para você, dá para esquecer? Então, anota isso na sua agenda, prioridade absoluta, porque você quer crescer nisso, nós queremos crescer nisso e nós vamos trabalhar juntos para a gente ficar contagiado, paixão contagiante no nosso coração. Líderes vindo também. Quando nós tivermos as reuniões na primeira semana do mês, virão só líderes. Mas nesses treinamentos nós vamos fazer, líderes com líderes e líderes em treinamento, todos devem participar, porque a gente está passando a visão. Bem, pai, nós vamos trazer também toda a liderança da igreja, que porventura ainda não seja líder de célula, líderes de ministério, todos eles virão também. Todos virão. Isso aí, obrigado. Outro, nós vamos fazer um seminário chamado Células Excelentes. Anote aí, porque é fundamental. Vai ser na segunda-feira, dia 14 de novembro e na terça, 15 de novembro. Então, se você ia viajar, abandona essa ideia e faz no outro final de semana. Tudo bem? Esquece a viagem, viaja no outro final de semana, sem enforcar a segunda, você vai dar para a visão celular. Então, hoje, de compromisso, o que você já tem? Você tem esse seminário de seis, esse treinamento de seis sextas-feiras, à noite, à noite. Agora, 14 e 15 vai ser na segunda-noite e na terça, 15 de manhã, de tarde e de noite. Vai ser um intensivão, porque é feriado. Feriado, não feriado. Sem viagem. Pagando preço. Amém? Então, só para lembrar, então, essas datas, irmãos, elas estão todas na agenda da igreja, que fica no site da igreja. Calma, Priscila, está tudo registrado lá. E nós também vamos enviar, Priscila, só respirar, está bom? Isso tudo está lá no site da igreja, mas a gente também vai enviar para vocês. Alguma coisa? Estou encerrando. Tem alguma pergunta, irmãos? Tem? Células de crianças? Então, olha só, vamos fazer uma mudança. Eu esqueci de falar sobre isso. A célula do Tiago é uma célula mista e, portanto, esta célula, esta célula tem crianças. No caso deles, são jovens casados, são praticamente todos crianças. Então, o que eles fizeram? Em vez de mandar para uma célula de crianças, eles abriram, foi você ou ele? A gente estava junto na época. A gente criou a... Era a M1 ainda, e a gente tinha muitas crianças, ficavam correndo, no meio da célula era um buco-buco, então a gente criou a M1K, M1 Kids. Então, elas passaram aí para dentro do apartamento da casa para um quartinho para serem ministradas no quartinho. Então, a gente fez, dentro de uma célula, a gente fez duas. Como a Eliette contou ali que separa, a gente também separou. Então, é uma célula Kids, esse tipo de célula, não é uma célula aberta para os pais deixarem os seus filhos e irem embora. É uma célula Kids que atende à própria dinâmica da célula. E aí, quando a gente multiplicou, até a multiplicação, a gente teve que pensar nisso, porque na hora de multiplicar, irmãos, isso aí foi uma coisa que a gente aprendeu e evidenciou com os próprios pais. Quando a gente foi multiplicar, a estratégia foi, se nós separarmos as crianças e deixar uma pingada para um lado, sobrando, as crianças desanimam os pais e os pais para um dia ir para a célula. Então, o que nós fizemos na multiplicação foi, eu passei lá para a célula do Douglas, todos os pais que ficariam juntos com a criança. Então, a célula do Douglas tem a... No Caminho Kids, No Caminho K. E eu estou com a célula sem Kids, se Deus mandar novas pessoas, a gente cria uma Kids lá dentro. É, tem o Natanzinho lá, hoje tem só o Natanzinho. Não. E o que é legal, irmãos, mencionar sobre isso? É que, quando nasceu a célula Kids, dentro... que ela não é uma célula Kids solta, o que eu chamo de solta? É só para as crianças daquelas que os pais deixam e depois buscam, essa célula Kids, ela não está debaixo de uma supervisão Kids. E isso é interessante porque isso também é um modelo novo. O que acontece? A gente, ativando a supervisão, vai acontecer que um supervisor vai ter debaixo dele células de homens, células de jovens, que não vão ter a ver com a área ONU, com a área Zoom, com a área Kids, com o Ministério Infantil, nada disso, com o Ministério de Mulheres, nada disso. Debaixo de uma supervisão, pode ter células de homens, de jovens, de adolescentes, Kids, e ele supervisiona todas elas. Por quê? Porque foi nascendo naturalmente no processo de multiplicação abaixo dele. Então, aquele supervisor cuida de diferentes tipos de rede, é o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu não sou um supervisor oficial, por causa daquela dinâmica que a gente vai explicar, de estabelecer no momento certo, mas, de forma prática, eu supervisiono a célula do Douglas e supervisiono a célula Kids lá do Douglas, que eu conheço os pais, conheço os filhos, faz mais sentido do que eu pegar essa célula Kids e botar demais a supervisão lá, por exemplo, dentro de uma pessoa que cuida de células Kids. Não faz sentido. Então, a gente vai ajustando isso também. Lá em Belo Horizonte, essa célula de criança, elas nasceram exatamente assim. A ideia que eles nos deu foi que, cada quarta-feira, um dos pais sai com essa criança, ele já sabe, já tem o material pronto, etc. Os pais resolvem entre eles, um dos pais vai saber que vai ficar com a criança, vai fazendo esse rodízio. Lá eles trabalham dessa forma. A própria célula fazer o rodízio. Eu acho que é um adulto, eu acho que é um adulto, mas esse mesmo é existente. Como é que é existente? Então, se é uma idade que fica, sempre ficou, não é nem criança, nem adolescente, e a gente sempre faz esse idade, e eles não entendem que podem estar na saúde para os crianças, mas nós sabemos que a adolescência não está avançada. Então, como é que vai ser essa... Porque hoje é... É, também, né? Porque, às vezes, a mãe tem uma adolescência... 11h13, né? Então, se nós partirmos da ideia que o Tiago acabou de falar, é porque nós estamos numa cultura antiga. Então, a gente pensa a partir da cultura antiga. A partir desta ideia que uma célula de adultos pode gerar uma célula de pré-adolescentes, de adolescentes, de crianças, dentro daquele próprio lado, daquela própria multiplicação, a gente vai terminando com esse problema. De estar... Não. Os que estão hoje já em célula, a gente não vai mexer, por exemplo, com a área, com o setor dos adolescentes, com o setor dos jovens, mas, no setor dos... Ah, ela está misturada nos adolescentes. Então, a gente... Vamos conversar separado? Está bom? Sim, mas vamos resolver isso. Pastor... Porque nós estamos discutindo aqui uma situação muito... Muito... A gente tem que conversar. A Lana, por favor. Então, seguindo a fala do Tiago, é só para dizer que dá certo. Alguns anos atrás, na célula da Cátia e do Cristiano, nós fizemos isso. E eu cuidei das crianças durante um ano. Porque tinha muito... Lembra, Cátia? Tinha muitas crianças e aí eu fui ser líder das crianças na mesma célula. Então, eram muitos pais com muitas crianças. E é só para dizer que deu certo. Deu muito certo. Edson? Meu pastor! Desculpa. Susto disso. Isso me deu um susto. Aqui, só lembrando que nós tivemos pré-adolescentes e que foram adolescentes em nossa célula e que se firmaram também como jovens. Mas é isso que o Tiago falou. Existe essa possibilidade de a gente gerar... E isso lá atrás, nós não tínhamos as nossas divisões por setores, por idade, como nós temos hoje. Sim. Lembrar disso. Agora, falando para todo mundo, gente, é muita coisa nova para a gente poder tirar todas as dúvidas agora nesse momento. É muita mudança. Acho que as dúvidas vão surgindo. Vão surgindo. E a gente... Terminava uma reunião de três horas com o Marcelino, passava o dia todo falando com ele para fazer perguntas. É muita informação. E vão surgir mais coisas, meu pastor. Não é só isso. Agora, a gente tem que ir com calma que a gente também não vai conseguir ter resposta para tudo. Sim. A gente não vai conseguir ter resposta para tudo. Cada caso é um caso e a gente vai tendo... administrando cada um que vai chegando. Você? Quando você solicitou lá os bairros, no grupo, a divisão vai vir dos bairros? A célula fixa? Não. Aquilo foi um exercício só que vai encerrar. Porque, por exemplo, eu estou em Laranjeira, eu estou em Valparaíso, eu estou em Eldorado, Wilson. Onde é seu bairro, Wilson? Já foi? Está no banheiro? Estou no bairro do Wilson, que é lá perto de... Eu estou em José de Anchieta, eu estou em Nova Carapina. E aí você vai ficar em um único bairro? Numa casa. Em uma única célula, num bairro. Se eu encontrar resistência na minha célula de casa, no início eu posso vir para a igreja? Não, a gente quer fugir da igreja. Tá. Fugir da igreja. É isso mesmo. Células é na casa. Ok. Se não conseguir, Luciana, são as questões que o Edson falou. Se não conseguir, Luciana, não, perdão. Karen. Se não conseguir, a gente vai trabalhando com calma, ainda vivendo o modelo antigo para ir transicionando. Gente, essas coisas que nós estamos falando não vão acontecer semana que vem. Eu espero que em 2023, quando a gente recomeçar, que em janeiro vai funcionar todas as células, mas naquele modelo bem leve, a gente recomeçar em fevereiro o ritmo normal, a gente já esteja aí, quem sabe, uns 70% disso andado. Mas nós não vamos forçar a barra e tem que ser assim, vai ser assim, não é assim. Nós temos um período de transição e, na visão do DNA, a transição é contínua, nunca para. Pastor, as células que estiverem em dificuldade, não precisa, igual a Lídia, essa semana, a célula dela se reúne na igreja. A Cátia tem que parar? Não. Você não tem condições de reunir em outro lugar? Não. Por enquanto, pode continuar. Aos poucos, isso vai mudando. assim como as células não vão todas se fixar, de repente, na hora da multiplicação, ficam em um lugar, mas isso tem que ser bem aos poucos mesmo. Sim. Podemos encerrar? Acho que é bom, não é? E todas as visões têm problemas, irmãos, nada é perfeito. Não acho que vocês que funcionam tudo redondinho, não funcionam, não. Tem defeito, tem problema, a gente vai ajustando. O Claudio Almeida está perguntando pelo Colheita Kids. Por enquanto, ele funciona, mas, na medida que as células forem multiplicando e cuidando das suas crianças, a tendência, com o tempo, a Colheita Kids vai deixar de existir. Ah, é uma vez por mês. Ah, tá. Uma vez por mês pode, está certo. Obrigado. É que eu me confundi agora. É muita informação, irmãos. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Vamos orar, queridos? Você está animado? Já guardou? Às sextas, 2 de nove, 16, 23, 37 de outubro, 14 e 15 de novembro, dia 3 de setembro, DNA 1. Firmes? Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo, tempo novo, tempo especial, tempo de dificuldades de gerar imediatamente as ideias, mas nós estamos abertos, Senhor, nós estamos vendo uma coisa nova nascendo e nós estamos percebendo e nós queremos perceber isso de forma muito clara na prática, Senhor, nos ajude. Nós queremos que cada um dos líderes que saem aqui, pastores de um rebanho pequeno, estejam com seu coração aberto para adaptar as possíveis mudanças imediatas, a que precisarem de três meses, de seis meses, o façam, Senhor Deus, sob acompanhamento de supervisores e crescendo na ideia cada vez mais. Queremos continuar transicionando, transicionando, crescendo, queremos retornar mesmo, Senhor Deus, assim, com convicção, a visão celular embranhada na igreja e a gente, a gente ter células todos os dias por necessidade, por multiplicação, nós queremos isso para a Tua glória, Senhor Deus, nós queremos ver isso acontecendo, Jesus, nós desejamos que, de fato, a gente saia daqui contaminado pela ideia dos visitantes, não só o líder preocupado com isso, mas todos os membros da célula sendo motivados a trazerem os visitantes e a gente ter visitantes em todas as nossas células, visitantes se convertendo nas células, visitantes sendo discipulados nas células, Senhor Deus, nós queremos ver estas coisas acontecendo para a Tua glória e para o Teu louvor, nós oramos a Ti, Senhor, abençoamos os Teus servos para que voltem em paz para os Seus lares, no nome de Jesus, amém. Ah, sim, quando você mudar a sua célula de nome, de número para nome, tem que informar a Kátia para a gente acompanhar essa mudança. Tchau, 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 Итак,